eu acho que ele mais queria né o prisioneiro sim eu não sei o chão está longe boa eu vi que ele ia dar TP eita porra e tá levando para ti não tem que fazer né eu não vou salvar eu preciso fazer gerador 160 de progresso não sei o que que lindo nossa senhora só observa nossa senhora a gente quer te ajudar a gente quer te ajudar tomei put me doei ainda ai prisioneiro pode fazer amiga caindo tá é outra vez ela fazer outro gerador tá aqui no meu fazendo comigo ah não tenta curar ela amiga nossa ai meu deus do céu ele morre né eu vou me levantar vai levantar diabo levanta 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 eu não tenho que noite que no último que eu tô que no último que eu tô que no último que pegar a a tela lá não vai com poder não vai vai sabia que ia dar se eu sabia que ia dar porque que eu achei ela tá fazendo lá em cima eu vou se carregar um pouquinho macaco tem pico não tem brinque e tá carregando tá carregando então menos uma tá isso isso amiga fica aí pode me deixar um tempinho tá quase lá e ele mudou amiga e agora ele sabe que tu tá aí tá é então vem amiga vem sua voz tutores mas ela vai terminar que eu queria esperar ela E aí 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 dá tempo dela terminar eita porra nossa senhora amigo vou morrer atrás de mim tá eu vou ir para para a praia E aí 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 Aí, batamos, pelo menos. Seu trouxe. Eu não consegui fazer meu negócio. Eu não consegui fazer meu negócio.